A CIDADE NO BRASIL Era um trabalho feito de um abraço de homem, como diz o povo. Ainda mais os perigos eram os que estavam aí dentro do roco. Os homens pegavam em sangue cento e tal caílhos de pedra para chegar por aí abaixo. A CIDADE NO BRASIL O ferro rebentou e eu fui junto com o ferro cerca de uns 30 metros. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL